Aqui é Mantanel, Mares, Cunhal, Valor. Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui meio pausado aqui por causa da música também. São as direitos autorais aqui. Esse aqui é o jogo de passadeira de cozinha, 3 peças, 39. Aqui é o jogo de cozinha, 3 peças, 39. Aqui é o tapete, malha, 10 reais. Estou fazendo esse vídeo pausado. Peço perdão para vocês que o vídeo não fica muito bom devido à música que está tocando. Esse aqui é o jogo de passadeira de banho, 3 peças, 59. Aqui é a promoção, toalha de banho, 1,22, 2,2 por 40 reais. Aqui é o cobertor, esse aqui é 29 cada. Aqui tem esse aqui também, entretono, 185 cada. Aqui é o cobertor casal, 129 ou 5 vezes de 25,80. Sem juros, aproveitem. Aqui é a toalha para rosto, 15 reais. Tem várias cores aí, diferentes modelinhos para vocês de rosto. Aqui é a manta lisa, casal estampada. Pessoal, com carinho, deixe seu like, se inscreva, isso nos ajuda muito. Várias opções aqui, desenhos, personagens, tem variedade aqui para vocês. Ah, sim. Ah, pessoal, travesseiros fibras de silicone, né? É isso. A partir de 25, né? Você falou, né? A partir de 27. Ah, sim. A partir de 27. Aqui é almofadas, olha. Travesseiros, carinhosos, 12 cada. E aí levando 4, travesseiros sai por 40 reais. Aí, ó. Levando 12, sai por 9 cada. Essa outra aqui também, ó. É 269, ó. Vários modelos aí, ó. Aí, aqui de coxa. Aqui é toalha, mesa, linhão. 4 cadeiras, 22. Essa aqui é tergal. 4 cadeiras, 24. Aí, ó. Para vocês verem. Variedade de produto aqui, não. Tá barato. Aí, a capa de cadeira, 1,15, 4 por 50. Aqui, ó. Várias opções aqui para vocês. Aqui é pano de prato. 4,90. Vários tipos aqui. Aqui, ó. A capa de almofada. Nem sabia que tinha capa de almofada. Porque é com zíper. Aí, ó. É pequena, 4 por 18. Aí, ó. Esse modelo. Saindo por 20 reais. Aí, ó. É a cortina linda, ó. 90 reais. Várias estampas. Como sempre, né? Uma variedade aqui. Vou tá saindo aqui da loja, então. Aí, fica assim, então. A loja bem completa aqui para vocês verem. Aí, ó. Tem essas cortinas bem no alto aqui. Ah, pessoal. Tô à frente aqui agora, ó. Saí do Tá Barato. Em frente aqui o comercial e holando, ó. Aí, tem essa banca aqui do meu irmão aqui, ó. Na ala. Se não me engano, número 58. Vou confirmar com ele. Ó. Tem que fazer pausado esse vídeo por causa da música aqui do lado, aqui. Aí, ó. É, meias de jogadores também. Aí, ó. Vários tipos de bojo. Aí, pessoal. Em torno de 60 reais, ó. Aí, tem umas bancas aqui. Aberto aqui. 40 pilas. Vem aqui e fala o nome do canal, aí. Já era. Vai ser bem atendido aí. A promoção, hein? Aproveitem. Ó. Tem esses aqui também, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. A partir de 15 reais, ó. Vai ficar box. Né? Tamanho adulto. Aí, ó. Lá, os modelos aqui. Esses aqui também. Aí, ó. Comercial de Holanda. Aqui a meia. Tô no corredor da Alá. Ah, é a 39,99. O pessoal pediu esses dias. Calça, pantalona. Aí, preço legal. Tô aqui no corredor da Alá. Tem os colares também, ó. Tem essas peças mais de cima aí, ó. Ó, pessoal. Aqui a Alá 45, ó. Vocês vêm, passam aqui e falam que eu vim pelo canal Juninho Plus, ó. Aqui a colares. 10 reais. Vestidos, 50. Aí, ó. Várias cores. Opções. Ah, esse conjunto tá super na moda mesmo, ó. Na moda. Legal. Olha aí, a ponte alta. Olha o restaurante aqui, pessoal. Restaurante do Cadu. É. Comida caseira, prato feito. Fica na avenida, Prestes, 320. Top show. Recomendo esse restaurante aí. Não vou chegar perto ali. Vou mostrar pra vocês ali. Os pratos ali. Porque não tá pegado, né? Porque muita gente tem que ser incomodado com o vídeo. Aí, ó. Tá cheio hoje aí. É beterraba. Tomate. É repulho. Top aí. Ó, pessoal. Servina. Parecido no ar, tchau. É linguiça. A batata. Frango. Uma variedade aqui, ó. Arroz. Feijão. É frituras. Batatinha. Bem servido. Feijão. Aí, maga ou maga. Esse aqui eu acho que é esse trogo ou não. Fica em vez desse aqui, me corrija. Isso aí é a padecina do norte. O restaurante movimentado hoje aqui, ó. Graças a Deus. Pessoal, aproveitando, já passa aqui, já. Diz que vocês vieram aqui pelo canal Junim Plus. Vai ser bem atendido por ela, ó. Essa mulher aqui que é a dona. Sabadão, lindo, lindo. Chegando mais pessoas, é isso aí. Aí, pessoal. Acabei de sair do restaurante. Pode passar. Sai daí, ó. Aproveita, passa aí. Fala que veio pelo canal Junim Plus. Fiz uma parceria com o pessoal aí. É bom que você ajuda eles. E também nos ajuda. Fica do lado aqui do Hotel Esplendor. Que é o Esplendor Hotel. Pessoal, eu peço gentilmente, se você gostar do nosso canal, do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui na Aparecida, vocês podem estar passando. Aí, né, vocês mencionam no canal. É bom que você ajuda eles. E fortalece também o nosso canal, o nosso trabalho. Eu agradeço a cada um de vocês. E aí, né, vocês estão passando.